Volto com o Israel Espíndola, porque o Israel está lá em frente à Câmara de Vereadores de Três Lagoas. Tem uma manifestação por aí, Israel? É com você. Muito bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia a todos que acompanham. Realmente é uma situação, um avalanche de informações, e que a população fica sem saber o que pode trabalhar, o que não pode trabalhar. Mas duas classes são as mais impactadas diante desse decreto, viu, Ana? É a classe do comércio, nós já conversamos com o Suede Silva, e também a classe de donos de bares e restaurantes. Bom, sobre esse assunto, eu vou conversar com o Júnior, que hoje de manhã tem uma manifestação pacífica em frente à Câmara Municipal. Vale ressaltar que essa manifestação pede apenas para que uma categoria seja ouvida. Júnior, o que vocês têm a dizer aí para as autoridades? Bom dia. Bom dia. Primeiramente, nós fizemos um ofício pedindo mais vacinas para Três Lagoas. Nós fomos a primeira associação a mandar esse ofício logo quando nós vemos, quando o Estado tentou ganhar as 3 milhões de vacinas e conseguiu 150 mil, mais 34 mil. Então nós pedimos 50 mil dessas vacinas para virem para Três Lagoas, para a gente fazer o estudo aqui. Então a nossa preocupação é com o trabalhador, é com a pessoa que quer ganhar seu pão, quer trabalhar dignamente e esse direito está sendo tirado. Mas está sendo tirado só de uma parte. Faz um ano e meio que nós contribuímos. Nós contribuímos com o distanciamento que já reduz nosso faturamento 50%. Quem sobrevive? Você em casa. Você sobrevive 50% sem o seu faturamento? Seu salário ser cortado 50%. Você sobrevive? Não. Então os bares e restaurantes similares não vão sobreviver também. Eu quero que vocês pensem, construção civil, agronegócio, supermercados, bancos, continuaram abertos. Esse fechamento meia-boca não funciona. Nós queremos aplicar as mesmas soluções de um ano e meio atrás e ter um resultado diferente e não vai acontecer. Nós estamos aqui pela luta do trabalho. É isso que nós queremos. Então nós encontramos juridicamente na lei do decreto do governo onde o município só tem que enviar o laudo. O município não precisa esperar a resposta desse laudo. No momento que o município de Três Lagoas falou no laudo que nós estamos na bandeira vermelha, nós estamos na bandeira vermelha. Então nós fizemos, nós redigimos juridicamente, entregamos na prefeitura. Vamos pegar agora na Câmara dos Vereadores e vamos pedir um espaço na Câmara dos Vereadores. Basta, basta. Nossos setores não podem pagar essa conta sozinho. Enquanto a indústria está tendo recordes, recordes de faturamento. E nosso faturamento só indo para baixo. E o marketing negativo que todos fazem é para vocês acreditarem que nós contaminamos as pessoas. Não é verdade. Acabou de ser lançado um estudo, 1,5. 5% foi contaminação dentro de bares e restaurantes. Vocês entendem o que é isso? Responda para mim. Você conhece quantas pessoas que trabalham na indústria estão contaminadas, foram contaminadas. Vamos começar a comparar essas taxas e vocês vão ver que não é verdade o que está acontecendo. Sem contar que Três Lagoas não está na bandeira cinza. Isso foi manipulação de números. Dia 9, o prosseguir soltou que nós estávamos na bandeira vermelha. No outro dia ele decidiu que nós estávamos na bandeira cinza. De onde saíram esses números? Para qualquer um que olhar o nosso boletim, você vai ver que a maioria, a maioria não, 7, 8 pessoas que estão na UTI são de outras cidades. Nós estamos dando apoio a outras cidades. Nós queremos saúde sim para o povo. Nós queremos vacina para o povo. Mas nós precisamos sobreviver também. Não tem como a gente ficar parado. Para você que tem o seu salário garantido, perfeito. Então doe o seu salário. Doe o seu salário para quem tem que ficar em casa. Bares e restaurantes, as pessoas acham que é grande. Nós somos todos pequenos. Nós estamos falando do espetinho na esquina. Nós estamos falando do pastel. Nós estamos falando da tia que vende salgado. Nós estamos falando desse povo. Essa população, esses microempresários, representam 90% da classe. Então parem de pensar que os restaurantes são grandes. Sabe o que é restaurante grande? Burger King, McDonald's, Outback, Madeiro. Esses são grandes. O resto é tudo pequeno. Parem de pensar dessa forma. Pense que a indústria nunca fez nada para contribuir como nós estamos contribuindo. Então basta, chega. Júnior, o delivery já não dá mais. A pessoa fala assim, ah, mas é barra e restaurante, não pode trabalhar delivery. O delivery, quantos por cento representa isso no faturamento de um comerciante? 20%. Então vamos colocar em casa. Você recebe mil reais. Você vai ganhar 20% desse valor. Você sobrevive? Não. Então, é isso. Não tem mais condições. Não é hábil, não tem como. Nós conseguimos contribuir um ano e meio. Não conseguiram preparar em um ano e meio? Vocês querem mais quanto tempo? Esse vírus não vai embora, gente. A gente vai ter que, infelizmente, sobreviver com esse vírus. Nós perdemos muita gente amada, próxima. Todos nós perdemos. Mas o que a gente vai fazer? A gente tem que aprender a trabalhar, a se cuidar, máscara, álcool em gel, distanciamento. Não quer dizer isolamento. Zelamento em qualquer lugar do mundo que você procurar, não deu certo. A gente vai insistir no que não está dando certo? Não podemos mais fazer isso. Bruno, independente da resposta que vocês vão ter da Prefeitura ou da Câmara, qual que é a orientação que a Brasel está informando aos proprietários de bares e restaurantes? Nós estamos juridicamente respaldados. Nós não estamos quebrando a lei, não estamos incentivando ninguém a quebrar o decreto. Mas hoje, nesse momento, existe uma insegurança jurídica. E nós temos respaldo da lei, pelo que nós vimos, e não tivemos respostas no município ainda. Então, até devido a esse momento, nós estamos na bandeira vermelha. Pela Brasel, nós estamos na bandeira vermelha. O pessoal continua trabalhando, então? Nós continuamos trabalhando. Até ter uma segunda notícia e um posicionamento do Poder Municipal de Três Lagoas e do Governo Estadual. Tá certo, Júnior. Muito obrigado pela informação. Então, mais uma categoria que foi impactada. Essa é impactada diretamente com esse decreto. Nós entendemos as dores desses trabalhadores, que estão aqui na Câmara Municipal de Três Lagoas, pedindo uma parte para falar e mostrar a realidade que está se vivendo. Obrigado.